Oi, oi meus amores, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas... Tcharararam... Shein. Enfim, como vocês gostam de pronunciar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, compartilha e se inscreve no canal, que eu vou tentar trazer sempre aqui pra vocês. Já tem um outro vídeo de comprinha Shein do ano passado, ou retrasado, se eu não me engano. É porque eu dei uma segurada nas comprinhas devido à pandemia, enfim, estabilidade. Mas agora eu voltei e amei, gente. Amei real. Esse brinco é de lar. Estou apaixonada. São produtos, são peças que... É um padrão diferente, é uma modinha, né? Bem tendência. Realmente é o novo do novo. Tá bem à frente, né? Do que a gente consegue comprar aqui no Brasil. Então, por opção, né? E porque a gente trabalha com tendência, quem mostra primeiro, eu acabo optando por comprar algumas coisas no site da Shein. Sem falar que também é bem em conta, né? Enfim, e eu vou começar a mostrar pra vocês o look e depois vídeo mostrando os acessórios que eu comprei, no caso das bijuterias. E o look que eu comprei dessa vez foi esse body, que ele é super cavado nas costas, como vocês podem ver. Ele é lindo, ficou certinho. O meu tamanho é o G, tá? Peguei o tamanho G e ficou certinho. Não ficou pequeno, não me pegou em nenhuma parte, também não sobrou. A calça é um modelinho que vai usar bastante esse ano. Wide, eu não sei como pronuncia. E na cintura, como sempre, sobrou um pouquinho, mas nada que um cinto não resolva. Ó, sobrou um pouquinho. Mas, nas pernas, ficou um pouquinho até justo demais, porque esse modelinho é pra ser bem larguinho. Vou usar com saltinho. Ela é bem folgada. É um jeans bem bacana, tá? Como a proposta é mais larguinho, ele é um jeans mais molinho. Não é aquele jeans duro, resistente. E o bora eu gostei, não ficou transparente, porque ele vem uma camada de tecido pra fora e um forrinho por dentro. Porque ele não tem como usar sutiã, como vocês podem ver. Então, não corre o risco de ficar transparente. Pelo menos, no meu caso, que tenho pouquíssimo seio. Quem já tem bastante seio, não sei como fica. Eu acho que pode ser que fique um pouquinho transparente, sim. Mas, no meu caso, não ficou nadinha transparente, como vocês podem ver. E as próximas peças são os acessórios. Inclusive, esse brinco aqui, já percebi que é um amor sem medida. E não vou tirá-lo da orelha. Eu amei, tá? As peças. Essa comprinha, eu amei tudo. Se eu não me engano, foram um, dois, três. Três brincos, um bode, uma calça jeans e um conjuntinho de presilhas. Que eu vou postar aqui pra vocês também a foto. Porque com o penteado que eu estou hoje, não deu pra colocar as presilhas. E agora, eu vou mostrar esse brinco pra vocês de mini pérola. Que custou R$ 31,99. E é super leve, com acabamento maravilhoso, super delicado. Esse é babado, confusão e gritaria. Cheio de strass. Ele é um pouco pesado, sim. Porque ele é enorme. O preço dele foi de R$ 28,99. Mas ele é perfeito. Mesmo que ele seja pesado, não me arrependo. Porque ele é extremamente impactante. E esse já é um modelo super elegante. Composto por pérolas de tamanhos variados. Ele custou R$ 26,95. Ele é o mais chique de todos. E também dá pra compor looks mais despojados. É só saber coordenar as peças. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal. De curtir esse vídeo. Compartilhar com as amigas que gostam aí de comprinha Shein. E logo mais, teremos mais peças pra vocês conferirem antes de comprar. E se deliciarem aí. Que é muito gostoso ter modelinhos que são novos. Que estão um pouco à frente aí do que é usado na região de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de vocês e tchau!